Salve salve galera, na ultima aula a gente viu como instalar e configurar o LAMP e também instalamos o Open SSH, nessa aula de hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente faz pra configurar, pra alterar a pasta padrão do Apache, pra gente poder trazer pra dentro dos nossos documentos e fazer um acesso remoto, já vou fazer um acesso remoto pensando naquela ideia que a gente tem lá de usar uma máquina virtualizada e uma máquina real como se fosse simulando o sistema de hospedagem mesmo tá bom? Então ó, eu tenho aqui a minha máquina real, a máquina virtualizada, dando continuidade do jeitinho que a gente tava lá certo? Então a primeira coisa aí é a gente dar uma olhada como é que tá a máquina né é... a gente precisa alterar o arquivo de configuração, então vamos ver como é que tá lá o nosso arquivo então esse cara aqui é o arquivo que tem as configurações da pasta padrão, tá? Então quando a gente vem aqui dentro da máquina virtual mesmo, tá? e roda lá o nosso localhost ele traz a mensagem do itworks quer dizer que a nossa máquina tá funcionando, como a gente viu na última aula e é um arquivo que tá dentro dessa pasta padrão aqui que é uma pasta barra var, barra www dentro do seu servidor de hospedagem, possivelmente ela vai ficar desculpe, ela pode ficar dentro dessa pasta mesmo ou na pasta padrão do usuário é... que for criado pelo servidor de hospedagem tá? por que que a gente não pode trabalhar num ambiente de desenvolvimento na nossa máquina local usando essa pastinha aqui não tem nenhum empecilho, o único problema é que ou a gente muda a prioridade, né? a gente muda aí o dono da pasta pra gente poder gravar, alterar, fazer as coisas aí ou toda vez que a gente for gravar alguma coisa nessa pasta a gente tem que ser super usuário tá? então a gente tem esse probleminha aí pra fazer esse tipo de configuração bom, o mais prático é a gente vir até aqui é... a nossa... a nossa... pasta padrão do usuário né? ó... pasta local e aqui dentro a gente tem uma... uma pastinha de projeto, né? vamos criar uma pastinha aqui projetos tá... e dentro da pastinha projetos a gente pode criar o que a gente quiser certo? então a pasta... a pasta padrão nossa vai ser essa pasta projetos aqui com esse endereço ah, no meu caso ela tem lá o meu nome de usuário beleza? então como a gente faz pra alterar isso aqui? aqui tá o... o caminho né? do... do arquivo padrão só que aqui a gente vai mudar então vamos fazer uma edição alguns gostam de usar o VI eu gosto de usar o Nano pra fazer essas alterações, tá? aí eu faço pelo... pelo prompt de comando mesmo pelo... pelo terminal ok? ele pediu a senha porque é um comando de super usuários eu sudo lá então barra home barra bira barra projetos ó vamos fazer a alteração aqui também pra ele pegar outros outras configurações também, tá? então aí mudamos a pasta aqui e mudamos a pasta aqui certo? então vamos lá, ó vou dar um control o pra salvar e um control x pra sair beleza, então ó primeira parte a gente fez a gente alterou a localização da pasta padrão que vai responder o nosso Apache tá? se eu vier aqui e der um f5 tá? vocês vão ver que ele continua rodando a mesma coisa tá? por quê? porque toda vez que a gente faz uma alteração a nível de servidor a gente precisa fazer com que o servidor se reinicie tá? então eu costumo rodar sempre de dentro da pasta onde estão os scripts lá certo? então é essa daqui barra etc barra init.d certo? sempre como super usuário Apache 2 restart você pode usar como services Apache 2 tem uma série de formas de fazer eu prefiro fazer dessa forma tá? não que essa seja a única nem que seja a melhor é a forma que eu prefiro fazer aí o servidor vai parar e vai voltar deu ok eu posso vir aqui e ó já apontou pra minha pastinha que tá vazia certo? minha pastinha projeto tá vazia ele tá listando meu servidor com a pasta vazia vou criar um documento vazio aqui criar um index .php editar o arquivinho aqui index.php e vou fazer aquela brincadeirinha que a gente já tá acostumado né? vamos testar ver se ele tá funcionando acho que todo mundo lembra do comando deixa eu só melhorar aqui pra ficar mais visível o texto que a gente tá digitando lá aí ó certo? então salvei na hora que eu rodar pronto ele já tá respondendo e a gente já tá usando uma nova pasta tá? então recapitulando a gente foi alterou a pasta padrão de onde fica os nossos arquivos php tá? restartamos o servidor pra que ele passasse a responder pela pasta de dentro do nosso usuário padrão tá? então tô dentro da pasta vira projetos e eu posso criar os meus projetos aqui certo? se eu vier aqui por exemplo criar uma pasta projeto novo e jogar o index aqui dentro vocês vão ver ó que já vai aparecer o projeto novo e aí vai responder lá dentro também certo? lembrando ó porque que ele tá listando diretórios aqui quando a gente vai no localhost porque este é um servidor de desenvolvimento tá? não é um servidor de produção então aqui a gente não tá preocupado com a segurança do servidor a gente tá preocupado em fazer as nossas aplicações rodarem ok? então por que que eu deixei né? o meu ambiente real aqui e o meu ambiente virtual rodando junto que eu quero mostrar pra vocês eu vou até diminuir a janelinha aqui eu vou mostrar pra vocês que eu consigo administrar remotamente simulando um sistema de servidor próprio né? servidor de hospedagem então eu vou vir aqui no meu terminal e vou ver qual que é o IP dessa máquina então essa máquina ela tem o IP a 192 168 1110 tá? na minha máquina virtual eu vou abrir o meu programinha que faz a gestão do cliente de FTP que é o FileZilla porém eu vou fazer aí com o site local então ó eu coloquei o IP lá 921 168 1110 isso é muito importante eu mudei aqui pra SFTP ou o SSH File Transfer Protocol lembra que a gente instalou na aula passada o Open SSH então a gente já instalou o servidor SSH tá funcionando coloquei o login e a senha só que aí eu vou fazer um esqueminha diferente aqui ó a minha pasta remota padrão vai ser a barra home barra bira barra projetos certo pra ele ir direto lá eu vou fazer o seguinte eu vou mostrar pra vocês primeiro como é que fica a conexão sem nada tá eu vou conectar ela direto ele pediu autenticação do SSH ok e ele cai aqui tá então ó ele cai lá na pasta barra home barra bira certo então eu vou clicar lá avançado colocar aqui de novo e reconectar ele fala pra abortar e abrir de novo isso a gente já cai na pasta certinho então ó eu venho aqui pra conectar clico na minha na entrada de sites local aqui que eu criei tá criei aqui novo site coloquei o IP mudei pra SSH vim avançado e coloquei a pasta remota posso também colocar uma pasta pra eu trabalhar aqui internamente então eu tenho uma pasta no meu servidor e posso ter uma pasta na minha máquina local onde eu vou fazer essas alterações certo então eu posso ter também ó uma home barra bira certo conecto aqui ó ele já joga direto na minha pasta do usuário até que eu não tenho nada nenhuma pasta pronta aqui pra fazer a troca com o projeto mas o importante é isso é que a gente conseguiu fazer a conexão direta usando SSH usando o servidor remoto pra poder fazer aí a simulação como se eu tivesse usando realmente um servidor de hospedagem um servidor remoto usando o filezilla então vamos lá eu vim aqui alterei a pasta padrão reiniciei o servidor mostrei que a gente consegue rodar e criar as nossas pastas aqui fazendo tudo localmente na minha máquina virtual vim pra máquina real abri o filezilla fiz uma conexão via SSH lá na máquina remota tá aqui ó o ipzinho da máquina remota conectei na máquina remota certo mostrei pra vocês tá aqui ó e agora pra terminar eu vou fazer o envio de um arquivo remotamente vou minimizar a máquina aqui virtual vou fazer o envio remoto da minha máquina real pra minha máquina virtual então vamos lá vou abrir o gedit e vou fazer aqui um arquivinho php que faz somente uma mensagenzinha aqui né vou salvar esse arquivo aqui ó dentro da pasta bira onde a gente falou lá e esse arquivo vai chamar index ponto php ou melhor eu vou colocar aqui ó um index 1 pra vocês terem certeza que ele vai subir esse arquivo lá mesmo tá salvei tá vendo ele já começou a responder na linguagem esse arquivo tem que aparecer aqui index 1 eu posso ou arrastar ou dar dois cliques que ele já carrega lá no servidor remoto ok então ó na minha máquina virtual eu vou lá na pasta ó o index 1 já subiu aqui lá na máquina virtual usando a conexão remota ele já apareceu aqui e se eu rodar ele vai aparecer lógico eu não fiz nenhuma codificação então o que eu usei o tio que eu usei aqui deu um probleminha mas é facinho tá isso aí a gente trabalha em outras aulas aí mas é só mudar aqui que ele já vai funcionar a gente vai configurar isso lá no arquivo beleza pra fechar então ó eu posso vir na minha máquina real e acessar o meu servidor virtualizado como se eu estivesse acessando a internet mesmo ó lá agora eu tô na minha máquina real desenvolvendo na real vou mudar aqui ó conexão sem tio vou mudar aqui ó na minha máquina real ó o arquivo da máquina real navegador da máquina real vou subir o meu arquivo novamente ele vai falar ó vou substituir o arquivo que você criou lá beleza substituiu e alterou ok então ó alterei a pasta padrão configurei restartei o servidor mostrei que ele roda dentro da máquina virtual vim pra máquina real conectei remoto via servidor SSH posso desenvolver e testar na minha máquina real usando a minha máquina virtual como servidor de desenvolvimento fazendo com que a gente simule exatamente o funcionamento de um servidor de hospedagem beleza então pessoal essa aí foi a segunda aulinha que trata aí de configuração de servidor para desenvolvimento PHP começando aí já com alguns desenvolvimentos quem quiser pode procurar aí já tem a primeira primeira aula de PHP e a segunda de PHP que já mostra como configurar o NetBeans na terceira aula a gente configura mais rápido o NetBeans que a gente já tem uma referência no site aí e vamos começar aí com essas essas primeiras aulas de desenvolvimento mesmo vamos começar a ver variáveis vamos começar a ver alguns comandos para a gente desenrolar esse curso de PHP básico aí beleza fiquem com Deus aquele abraço e aí e aí Obrigado.